Tô caindo Tô caindo Não tô com arma, não tô com arma Calma, calma, calma Cadê ele, cadê ele? Tá comigo Tô caindo nas minhas costas Tem outro, tem outro Tem outro, tem outro Tem outro no meu pé Quebrou demais Esse time é um reviving Um reviving Ó, tem um cara desse Um time todo no E No E, rapaziada Em cima do morro, em cima do morro, troco Não sei se me viu Calma, eu vou bater porta Não, pera aí, pera aí Eu vou segurar mais um pouco e vou bater Tem um suporte Calma, calma Vou jogar no suporte Tem um cara bate um suporte, tem um suporte Tem dois, tem dois Bate um esquerdo Bate um esquerdo Boa, boa Boa, boa Tô recarregando na base, calma Tô boa, Tô boa, Tô boa 7x50, Tô boa 7x50 no outro Que isso? Batei todos, batei todos Boa, boa, boa No pingado, no pingado, pingado de vermelho, troco 7x50 no pingado É, ele que é de 7x50, ele que é de 7x50 Vem comigo, Célio Eu dei 3x50 Boa, boa Tô jogando na esquerda Volta pra cima, troco Não consigo voltar Tem um cara no... Ó, dois cara drop da esquerda ainda, troco Fazendo portal, fazendo portal, troco Tá subindo em nós Deu B1, derrubei um aqui no pingado Finalizou, finalizou Morreu, morreu o drop Morreu o drop Direita, direita Subindo, subindo Subindo, subindo Tem 71, 71 Menos 80 no outro Mec, mec, relaxa Gasta tudo Deu B1, deu B1 Finaliza, finaliza Boa, tem um mini chupeta Vou botar, vou botar a mini chupeta, meu irmão 7x50 e 8x50 Zoguei nele Parei mira, parei mira full Parei mira full Vé Vé lá, se ele subir pro meu eu pego 7x50 e 8x50 no primeiro Cancelou o Célio Cancelou eu Deu B1, Deu B1 de novo, Deu B1 de novo Caça tudo Célio Deu B1, Deu B1, Deu B1 Direita, boa Célio Vai direita Meu pé tá indo, meu pé Deu B1, Deu B1 Finalizando GG Boa Tô sem gelo, tô sem gelo Mec, eu não tem também, tô zerado Joga pela esquerda, joga negativa da esquerda, rapaziada Na visão do Gat Na visão do Gat, boa Eu na minha direita aqui já 50 nele 50 nele de novo 151, 151 Deu B1, Deu B1, Deu B1 Deu B1, Deu B1, vem comigo, traga 2x50 Deu B2 Deu B2 Deu B2 Boa Boa caralho Tem mais aí contigo Gat Brasília tem, Brasília tem Continua Gat, continua Gat Vai tomar costa aqui irmão Os cara fez drone, quebra Gat, você conseguiu silenciador? Eu quebro, quebro Deu B1 60 no outro Desce Eu peguei 2x50 Deu B1 Chega, chega Chega, chega Vamos, 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 vamos neles, caralho Deu B2 Deu B2 Desce 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 em gelo Deu B2 Volta em mim, Volta em mim, Rafael Jogge king Tome do Wap aí Ah, tomo do Wapzinho aqui Obrigado! Tem cara trocando a direita aí nas casas. Negativo comigo. 51, 51. Onde? Onde? Tem cara lá embaixo. Colei no gelo, colei no gelo. Não pulei, não pulei, não pulei. Para a esquerda, relaxa, relaxa. Para a mira aqui, para a mira aqui. Porta em nós, porta em nós, direita aqui. Joga nesse, gato. Irmão, você pode estar na esquerda aqui em dia. Estou tomando muito. Tem que faltar a outra direita aqui. Calma. Deixa aqui, deixa aqui. É para nós jogar, recuar, jogar negativo. Eu estou parado, tem dois caras comigo. Deu bem aqui, deu bem aqui. Tem mais um comigo, mais um comigo. 100, 100, 100 nele. Faz bomba lá embaixo, faz bomba lá embaixo. Pingada, pingada aqui. Recua, recua, recua. Estou descendo, estou descendo. Não tenho nada, não tenho nada. Mec, mec, mec. Desci, velho. Vou root aqui. Vigilo na janela. Nossa, viado. Dá para salvar? Botei Gil, botei Gil, salve ele, salve ele. Não dá, é negativo, negativo. Atalha seco, atalha seco. Joga nele, joga nele. Deixei, deixei. Comeu ele, vem? Joga, boa. Sabia que eu estava na logica no panache. Pt1. Boa, gente. Dá para quebrar o jogo dele? Quebra o jogo dele, cara. Quebra o jogo dele, cara. Quebra o jogo dele. Eu estou de rambão, cara. Eu estou de rambão. Quer de tp? Pode ir de tp, quiser de tp. Cara, eu estou muito esquerda, viado. Não vale a pena jogar tp que nós pode tomar de cima. Mano, está todo mundo separado, velho. É só nós flanquear nos caras, velho. É só nós flanquear nos caras, velho. Deu o pé, uff. Deu o pé, uff. Deu o B1, deu o B1. Deu um comigo. Tem um aqui dentro já. Deu B2, deu B2. Boa. Tem um comigo, tropa. Tem um comigo de up. Eu suporte, eu suporte. Estou esperando. Fiz verde nele. Sobeu, sério. Cheguei, cheguei. De outra forma aqui, vou foder com os cabisos. Tem um meu pé, tem um meu pé. Joguei dentro. Castelo ele, castelo ele. Meado. Matei, matei, matei. Peguei. Já, não veio nada no drop? O que que veio? Veio, veio, veio. Time vindo de labirinto. Time vindo de labirinto. Time vindo de labirinto. Vindo, vindo, irmão. Só vai ter 9 em 1. Estou chegando. Labirinto. É 3, é 3, cara. Passou 1 pro posto, Drow. Só aberta na esquerda. Ô, Drow, vou bater portal no posto, Drow. Estou esperando você chegar. 116 no suporte, 116 no suporte. 116 no suporte. Menos 100 de novo. Lança, Drow. Lança, Drow. Lança nele, Drow. Tô mirando pro esquerdo. Mano, alguém pegou o TP, viado. Zora TP. Boa, Drow, caralho. Vou jogar nele, mano. Ó, escuta, escuta. Um time nas nossas costas. Em cima do morro já. Vem no nosso TP. Não vai ter navio, não vai ter navio. Vou matar esse aqui então, rápido. Tem que matar esses caras logo, velho. Tem que matar rápido. Então joga aqui comigo. Tô quebrando o gelo dele, velho. Tô quebrando o gelo deles. É encolado aqui não, né? Só tem no gelo. Não, não, não. Tô recuando, tô recuando. Recuando. Deu meu 50. Derrubei, derrubei, derrubei. Finaliza, filha da puta. 100, 100, 100, 100. Derrubei outro. Mais um, mais um, mais um. 74 nele. Atrás do gelo, pô. Atrás do gelo. Só vai, Selly. Só vai. Eu tô jogando também, mano. Eu ganho ele. Ele vai tomar, ele vai tomar. Ele vai, ele vai. Derrubei, porra, matei, matei. Vamos porra. Não vou, cara. Ah, não preciso. Vem pela esquerda, Selly. Pela esquerda, Selly. Estou direito da casa. Como eu, tô voltando. Vem esquerda, irmão. Vem esquerda. Como eu, como eu. Voltei. Oh, tem o som da casa. Fiz 20, 50. Foi lá não. Decague em um. Decague em um. Decague em um. Eu bebi outro, eu bebi outro. Eu bebi outro, eu bebi outro. Vou pegar uma alfa aqui, velho. Rato maldito Tem cara dentro de posto, vou bater um drone se eu tiver Calma, não tem, não tem Comprei portal, comprei drone Calma Deitão no mol Deitão no mol Quebra o gelo, quebra o gelo do mol Viado vem comigo, vem comigo Eu vou bater portal pra dentro de posto Vocês conseguem vir comigo rapaziada Fizem o gelo, fizem o gelo pra esquerda Fizem o gelo, fizem o gelo pra esquerda Tem cara no lojinha Tem cara no lojinha O louco, pra onde eu caí Chegou outro morro ainda Cara no lojinha, salva Mec, mec, é nene meu Eu pego aqui Eu pego com você, irmão Não tem, não tem Outro cara aqui, Sely Eu ganhei outro Salva Sely O cara comi Calma, drol, calma Não to te vendo Vi, 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 drol Vi, drol Quebrei o escudo de 1, drol Eu ganhei nisso da direita, drol Tem outro full direito, eu não to com o direito Comigo, no meu pé de pau-pau Vem caga nele Derrubei, derrubei Dá pra clicar, dá pra clicar Tem cara na ponta, na ponta Na ponta de posto aqui, ó Nas cabanas Tá rilando, tá rilando Mec, eu não tenho um portal, travo Tem sete moedas, vocês tem? Tem um portal, tem um portal Vem, 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 vem Tomei quase dentro da safe Ah, que mentira, Rafael Tomei das cabanas O que é isso, tio? Aí vocês amassou, tá? Tomei de salvou Joguei aqui em cima da casa, velho Relaxa Tem cara dentro do gajo Joga sop no meu quarto Fica 31, 731 758 Calma, irmão Arruchou Joga sop no meu Dropei Não adianta, não adianta Não adianta, não adianta Tem gelo pra encostar no skip? Eu vou passar de gajo Eu tenho um skip, eu também, também Passei de gajo pro skip, velho Passei de gajo também, irmão Fico com você, com nada Tem muita troca na esquerda aqui, Célio Ah, faz barulho pro gajo Pro gajo do normal Vem, gajo, pode vir, irmão A gente tá parando mira, só vem, só vem Vamo mais uma Vem, vou fazendo gelo, vem comigo Vem comigo, tô fazendo gelo Tem cara na pedra marcada Marcando nós Mec, 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 só vem, trap Só vem, só vem Três hírios, seis hírios Boa, mano Boa Gostei de desce Tem cara, tem cara aqui Tem cara aqui colada Batei o olho em mim Tomei sendo spam Fazendo bom, fazendo bom, Célio A nossa esquerda Tem dois Três, cara Uma boa defensa Entra ele dentro do skip, Célio Nossa, também eu cair, velho Não dá pra salvar, velho Muito cara Irmão, confio, gajo Mata, mata esse Boa, finaliza Vê se eu tenho recurso Fiz verde neles Confio em vocês Sou mais vocês Tô relando o seu Boa Tomei dois Boa Quebrou Atipo atrapalho que não mudei, tá bom? Que parte eu não morro só Não, tem mais um Tem cara eu não morro É dois mil Um cara no meu pé Um cara eu não morro, gajo Vamos pegar um kit aqui Carga nele Um tiro Um tiro aqui, gajo Um tiro Mataram, matou ele, matou ele, gajo Só tem em cima do morro Joga junto Joga junto Joga junto Joga no contato Tem muito loot aí pra você pegar a outra arma Tem carga, tem tudo aqui, gajo Falaram que se der boia nós ganha vaga da energia Vamos, gajo, vamos Quebra o gelo aqui, gajo Vamos voltar São mais vocês dois, porra Cês são melhores Pera comigo Ele tá em cima do morro Pô, tá na aberto Fiz outro gelo, gajo Fiz outro gelo, gajo Vou avançar nele, gajo Fiz verde nele Fiz verde nele Encostando em mim, gajo Encostando em mim Tá na esquerda Deixei nele, gajo Meu pé Boa, caralho Boa 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 Boa